Então, pessoal, hoje a gente começa mais uma aulinha e a aulinha de hoje é mais do que especial. Quem ainda não pegou material, papel, caneta, lápis, vamos lá, vamos organizar para a gente começar a nossa aula. E você aí de casa também, se você ainda não pegou papel, caneta, vamos lá, vamos nos organizar para a gente começar mais uma aulinha. Nossa aulinha de hoje é o primeiro dia da nossa semana de acampamento. E, sempre bom relembrar, para quem não nos conhece, meu nome é Patrícia. E meu nome é Milena. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos à aula. Hoje nós vamos aprender o quê? O que é a semana de acampamento? E vamos relembrar o que nós aprendemos na nossa aula de português, na nossa aulinha de leitura e na nossa trilhazinha de escrita. Antes disso, vamos fazer o nosso mindfulness, que a nossa querida Ana Mirella está felizíssima e muito ansiosa para fazer. Vamos lá. Antes de todo mundo, vamos sentando certinho, esticando a coluna, sentando confortável. Ana Mirella. O que é isso? O grampeador do nariz? Estava querendo virar um passarinho? Queria ficar com o nariz assim, ó. Grandão. Vai, vai, vai. Vai virar o Pinóquio. Pinóquio que tem o nariz grandão. Então, vamos lá. Todo mundo sentado bonitinho, confortável. Câmera isso, Tomás. Câmera ligadinha. De olhinho fechado. Vamos lá, todo mundo. Isso. Vamos começar o mindfulness de hoje. Hoje, pessoal, a gente vai fazer o mindfulness bem diferente, tá bom? A gente vai começar igual, mas o mindfulness de hoje vai ser um pouquinho mais diferente. Por quê? Eu vou trazer para vocês o mindfulness de alongamento. Nós vamos alongar o nosso corpinho bastante hoje. Mas antes, eu vou convidar vocês a fechar os olhinhos. E quando eu contar até três, vocês vão puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Vamos lá. Um, dois, três. Puxando pelo nariz. E soltando pela boca. Mais uma vez. Um, dois, três. Puxando pelo nariz. E soltando pela boca. Isso. Agora, a gente vai pegar o nosso bracinho. Vai pegar o bracinho esquerdo e segurar o bracinho direito e puxar. Isso. Puxar bastante. Letícia, Cauã, vamos lá. Alongando o bracinho. Puxa o bracinho esquerdo. Segura o bracinho direito e puxa. Para alongar o nosso ombrinho. Alongar o nosso bracinho. Isso. Puxa bastante. Alongando o máximo que vocês conseguirem. Isso. Agora, a gente vai trocar os braços. Soltando de leve. E segurando o outro. Isso. Alongando bastante. Agora, pessoal, a gente vai pegar a nossa mão direita e jogar para o lado. Assim, olha. Isso. Alongando o ladinho das costas. Alongando o bracinho. Isso. Isso. Vamos lá, Cauã. Isso. Alongando o bracinho. Volta. Fica retinha de leve. Isso. Agora, para o outro lado. Isso. Alongando o bracinho. Alongando as costas. Isso. Relaxando, ficando de frente, de novo. Agora, a gente vai alongar a nossa cabecinha. Pega a mão direita e segura a cabecinha para o lado e puxa. Mão direita, pega a cabecinha, segura e puxa. Isso. Alongando o seu pescocinho. Fica com a cabeça reta, relaxando. Vocês vão sentir bastante alongamento aqui no pescocinho. Solta devagar. Fica com a cabeça reta. Pega a mão esquerda, puxa. Cabecinha. Alonga o outro lado do pescocinho. Isso. Fica com a cabeça reta, relaxando. Isso. Balança a cabecinha para um lado, balança a cabecinha para o outro. Para relaxar bastante. Agora, eu vou pedir para vocês pegarem o queixinho de vocês e colocar bem aqui no peito. Vai. Ó. Pega as duas mãozinhas e pressiona para baixo a sua cabecinha. Para você alongar a parte de trás do seu pescoço. E o iniciozinho aqui da sua coluna. E soltando bem, puxa bem. Agora, vocês vão soltar. Subir a cabeça de leve. Isso. Agora, a gente vai fazer parecido, só que para trás. Vai. Levanta a cabeça, bota lá atrás. Marquem o que vocês conseguirem. Relaxando, com uma pose relaxada. Isso. Agora, a gente vai, aos poucos, levantando a cabeça. Isso. Vamos mexer os nossos ombrinhos. Ó. Pega o ombrinho. Levanta com movimentos circulares para trás. Vai. Isso. Pode mexer a mão, o braço, se você conseguir. Ó. Mexendo para trás. Alongando. Bora lá, Cauã? Ó. Mexendo bem para trás. Isso. Agora, nosso ombrinho igual, a gente vai mexer para frente. Isso. Isso. E para acabar, nós vamos pegar as nossas mãozinhas e tocar lá no alto. Esticando, esticando, esticando. Estica a mãozinha para a direita. Isso. Estica a mãozinha para a esquerda. Isso. Abre as mãos de leve. E aí, pessoal? Estão todos bem alongados, confortáveis, com o corpo relaxado. Preparados para mais uma aula? Mirela tá, Letícia tá. Vocês gostaram, gente, desse Mindfulness? Hoje foi diferente. Né? Tomás também gostou. Vocês gostaram? Letícia gostou, Ana Mirela gostou. Maravilha. Cauã, você gostou desse Mindfulness? Gostou? Maravilha. Eu gostei. Você não gostou? Não, eu amei. Hum, que maravilha. É melhor do que gostar. Amar é melhor do que gostar. Eu não gostei. Eu amei. Hum, que bom que todo mundo amou. Maravigold. Hum, é mais do que amar. É maravigold. Ó, agora a gente vai começar a nossa aulinha de habilidades para a vida. Tá? Tá? Hoje, na nossa aulinha de habilidades para a vida, a gente vai abordar um assunto muito importante e muito interessante, que eu aprendi mais ou menos na idade de vocês também. E é uma idade muito boa e muito importante para a gente começar a entender sobre esse assunto. Eu comigo mesmo, contribuir e retribuir. O Brasil é organizado pelas leis e, através delas, sabemos quais são os nossos direitos e deveres. Pessoal, vocês sabem aí o que são leis? Sabem? É tipo uma regra. É tipo uma regra, exatamente. Mas a lei, ela é um pouco mais importante do que uma regra, tá? A lei é como se fosse uma regra absoluta, que você não pode quebrar. E caso você quebre, você vai sofrer uma punição bem grande. Quando a gente quebra as leis, a gente pode ser preso, a gente é processado. Tem várias punições bem sérias. Quando se quebra a lei, é diferente quando se quebra uma regra. Por exemplo, aqui na nossa aulinha, vocês têm a regra de sempre levantar a mão antes de falar. Caso alguém não levante a mão, vocês vão para a cadeia? Imaginou? A polícia batendo na porta da casa de vocês, porque vocês não levantaram a mão antes de falar. Mas, por exemplo, se vocês forem na rua, entrar numa loja e pegar algo sem pagar, vocês podem ser presos, não é? Sim, que essa é a diferença de regra por si só e lei. A lei, ela é algo absoluto, absoluto. E o Estado, ele regula essa lei. Ele faz a fiscalização dessa lei. A gente tem vários órgãos que fazem essa fiscalização. São a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, os bombeiros. Vários órgãos aí do Estado que regulam e da federação, né? Que regulam se essa lei está sendo cumprida ou não. Mas e direitos e deveres? Vocês sabem o que é direito, pessoal? Quem aí não sabe o que é direito, levanta a mão. Não? Todo mundo sabe o que é direito? Letícia não sabe? Levantou a mão. Ana Mirela também não sabe. Caô e Tomás, vocês sabem o que é direito? Ah, eu sei sim. Sabe, então? O direito é algo que vocês possuem a obrigatoriedade de receber. É obrigatório que vocês recebam. Por quê? Porque é direito de vocês. É uma coisa específica, ou várias coisas específicas, que vocês podem receber e vocês devem receber. Porque elas são direitos de vocês. Um exemplo disso. A professora Milena me deu esse desodorante aqui. Desodorante aqui. Então, é o meu direito levar esse desodorante para minha casa e usar meu desodorante. Não é? Porque ela me deu, foi meu presente de aniversário, que eu vou fazer aniversário amanhã. Ela adiantou meu presente de aniversário e me enviou um desodorante. Falou, toma, Paty, seu presente. Então, é o meu direito levar esse presente para casa. Não é? Porque é meu. É meu direito. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Letícia, você entendeu? Não? Ainda não? Então, tá. Oi. Então, amanhã é o seu aniversário mesmo? É, é meu aniversário mesmo. Sabi. Vou tentar explicar de uma maneira melhor, Letícia. Tá, lembrei. Você tem a sua casa, não tem a sua casa? Então, alguém pode chegar, uma pessoa na rua aleatória, entrar na sua casa, e falar, você não mora mais aqui, essa casa agora é minha? Só porque ela quer? Alguém pode, Letícia? Então, por quê? Porque é direito seu escolher quem entra ou quem sai na sua casa. Porque a casa é sua. Entendeu? Não é direito da outra pessoa entrar na sua casa e pegar a sua casa e falar que a casa é agora dela. Porque é direito seu, porque a casa é sua. Entendeu? Então, o direito é algo que é nosso. E que é nosso feito pela gente ou feito por outras pessoas, mas para a gente. Entendeu? Bacana? Mais ou menos. Mais ou menos? A professora Milena vai tentar ajudar um pouquinho. E, Letícia, pegando até o que a Tia Pathy falou sobre o exemplo do presente dela, imagina só se ao invés de dar para ela o desodorante, que é uma coisa que eu dei para ela, então passou a ser dela, imagina só se na verdade eu não dei o desodorante para ela, a Tia Pathy, só passou por ele lá, viu que estava lá, por exemplo, em cima da minha bolsa e pegou para ela. Vai ser direito dela? O que você acha, Letícia? Acho que não. Não. Exatamente. Agora, além do direito, a gente tem os nossos deveres. Tá? Os nossos deveres, pessoal, são coisas que nós temos que fazer. O dever, ele segue um pouquinho a risca com a regra e com as ordens, tá? E também com as leis. Por quê? O nosso dever é algo que nós temos que fazer, nós temos que cumprir. O exemplo claro aqui de dever é os nossos combinados. É o dever de vocês levantar a mão antes de falar, correto? Ou então em casa. Eu estou em casa e a sua mãe falou, senta na mesa e come a comida toda. É o seu dever comer a comida toda, porque foi uma ordem da sua mãe. Ou então, Letícia, vou pegar o exemplo com você. A sua mãe chegou para você e você está brincando para caramba com todos os seus brinquedos espalhados pela sala inteira. Aí ela entra e fala, Letícia, já falei que toda vez que você brincar, quando você terminar, você tem que guardar todo o seu brinquedo. Então, Letícia, o seu dever dentro de casa é guardar todos os seus brinquedos e não deixar nada espalhado pela casa. Então, é isso. Então, direito é uma coisa que é de vocês e vocês têm o direito de receber. Dever é uma coisa que foi designado para vocês e vocês têm a obrigação de cumprir. Alguém deu para você e você tem que cumprir com os seus deveres. Os deveres e os direitos, gente, podem ser muitas e muitas e muitas coisas. As leis mais importantes sobre as crianças e os adolescentes estão presentes no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja o vidinho abaixo para entender sobre o assunto. Gente, eu trouxe um videozinho aqui da turma da Mônica, para a gente entender um pouquinho melhor sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa aula é muito importante porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é um livrinho de leis que foram feitas para vocês. Vocês têm o privilégio de ter um Estatuto feito só para vocês, que vão resguardar todos os direitos de vocês. Então, caso algum direito de vocês não esteja sendo cumprido, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai lá para resguardar vocês disso. Tá? Vou passar aqui para o nosso videozinho. Você sabia que existe uma lei que fala sobre os direitos e deveres de uma criança? Sabiam que todas as crianças têm direitos? Eba! Quais, professora? Direito à educação, à saúde, ao respeito, à proteção, à alimentação, a brincar e a ter uma família. Ah, isso a gente já sabe. Mas nem todas as crianças são matriculadas nas escolas. Em vez disso, estão trabalhando. Coitadas! Por isso, existe uma lei para proteger as crianças, o ECA. Ele proíbe as crianças de trabalharem até os 14 anos. Essa lei também diz que toda criança deve ser criada pela família. E se uma criança não tiver família? Ela pode ser adotada, né? Que legal essa lei! Mas, além dos direitos, as crianças também têm deveres. E? Quais são? Obedecer aos pais, respeitar as pessoas e a natureza, cuidar dos animais, proteger o patrimônio público, frequentar a escola e estudar muito. Ah, já fazemos isso! Muito bem! Vocês serão adultos com um futuro muito melhor para se viver. Então, pessoal, agora que a gente viu o videozinho, basicamente o que eu expliquei, né? O ECA é um conjunto de leis feitos para a gente. Mas, agora, dentre os direitos que foi dito no vídeo, quais direitos e deveres você já conhecia? O pessoal de casa vai desenhar ou escrever e aqui na nossa aulinha eu vou fazer uma rodada de conversa e vou perguntar, um por um, quais eram os direitos e deveres que vocês já conheciam, tá? Primeiro, eu vou perguntar para o Tomás... Eu já conhecia que tinha que respeitar as pessoas e a natureza. E dos seus direitos? Qual deles você já conhecia? Direito de ir aqui é o direito que a criança não pode trabalhar. Hum, maravilha! Então, você viu o direito que a criança tem de não trabalhar. A gente tem o direito de estudar, de estar matriculado na escola, né? Maravilha! Letícia, fala para mim, qual desses direitos e deveres você já conhecia? Você viu que os deveres que você tem que respeitar os pais, tem que estudar bastante, você sabia disso? Sabia que é o seu dever respeitar os seus pais, respeitar as pessoas, estudar bastante? Sim. Hum, maravilha! Então, esse é um direito que você já conhecia, não é? Agora, você sabia que era um direito... Perdão, era um dever que você já conhecia. Agora, você sabia que era um direito seu Você receber alimentação, moradia, receber carinho da sua família E um direito seu, você estar matriculada na escola? Você sabia? Sim. Sim, então você sabia os seus direitos e os seus deveres, maravilha! Agora, a Ana Mirella. Oi! Aninha, qual desses direitos e deveres você já conhecia? Estudar muito e que criança não trabalha. Então, a lei do trabalho infantil, todo mundo conhecia, né? O pessoal já sabia que o lugar de criança é onde, pessoal? Na escola. Exatamente, o lugar da criança é na escola. Ou na creche. Ou na creche, exatamente. Esse é o lugar da criança, na escola, brincando pra caramba, brincando em casa, recebendo amor da nossa família, recebendo carinho, comendo bastante. Então, esse é o lugar... Ana Mirella, quando fala de comer, Ana Mirella gosta. Então, esse é o lugar que a gente tem que ficar, esse é o lugar das crianças. Né, pessoal? Então, mas agora, vocês se lembram do último conteúdo dessa matéria? Hein, pessoal? Você lembra o que a gente teve em português? Qual foi a última coisa que a gente estudou? Eu lembro. O que é que você a gente estudou, Letícia? Fala pra mim. Conhecemos os sinais de ponto ação. Suas funções... Suas funções... Suas funções... E... 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 E de novo... Sem... Existem... E... Existem... Seis... Existem... Maravilha! Então, Letícia, a gente estudou os sinais de pontuação, as suas funções, e a gente fez exercíciozinhos para saber qual final era responsável por cada mensagem, não é? Você lembra desses exercícios? Você lembra dos sinais? Maravilha! Mais ou menos, tá bom? Maravilha! E hoje, gente, nós vamos para o primeiro dia da semana de acampamento, tá? Antes da gente começar as nossas atividades e antes da gente ir para o intervalo, a gente vai trazer aqui uma breve explicação do que é a semana de acampamento, tá bom? Então, vamos lá. Você quer ser alho ou você quer ser o guima? Posso ser a Alie? Então, vai lá. Olá, guima! Nosso sprint passou muito rápido! Já chegamos na semana de acampamento. Olá, Alie! O que é a semana de acampamento? A semana de acampamento é nossa época de relembrar todo o conteúdo que vimos durante esse sprint e nos preparar para a próxima. Que legal, Alie! E o que faremos hoje? Hoje, vamos rever todo o conteúdo que vimos em leitura e escrita. Então, pessoal, como a Alie e o guima estavam conversando ali, hoje é o nosso primeiro dia da semana de acampamento. A semana de acampamento é a semana mais legal de todos os tempos. Eu e a Pro, nós amamos a semana de acampamento. Porque é a semana que a gente consegue ser criativo, que a gente consegue produzir bastante coisa. É a semana que a gente consegue relembrar tudo o que a gente aprendeu durante essa sprint. Não é? A gente consegue ver qual foi a nossa evolução. Então, a semana de acampamento, ela é perfeita para a gente conseguir refletir sobre o nosso aprendizado durante essa sprint. Tá, pessoal? Então, gente, a nossa semana de acampamento, ela é muito importante para que a gente consiga refletir sobre todo o conteúdo que nós vimos durante essa sprint, tá? Vou fazer uma perguntinha. Quem aqui se lembra da nossa aula de dois meses atrás? Hein? Da primeira aula da sprint, quem aqui se lembra? Ninguém se lembra, não é? Tá vendo? Ninguém lembra da aula de dois meses atrás. Como seria possível para a gente relembrar o que a gente aprendeu há dois meses atrás sem a semana de acampamento? Por isso que a semana de acampamento é tão importante. Porque a gente lembra todo o conteúdo que a gente já viu, sem perder nada. E de maneira divertida. Hoje vocês vão ver que a semana de acampamento pode ser muito divertida. Já que no final do dia eu preparei um jogo muito interessante para a gente jogar. A gente vai relembrar o conteúdo e vai jogar ao mesmo tempo. A gente vai competir. Vai ser maravilhoso. Vai ser um dia muito legal e um joguinho muito legal. Eu espero que vocês gostem. Então, antes da gente entrar de cabeça na nossa semana do acampamento, vamos então para uma breve pausa. Para a gente poder relaxar, esticar as pernas, ir ao banheiro, beber água. Comer alguma coisa. A gente pode sair, a gente pode refletir sobre os nossos direitos e deveres. E já já a gente volta, tá? Então, pessoal, se vocês se divertiram na hora do intervalo, conseguiram ir ao banheiro, conseguiram relaxar, vamos agora voltar com a nossa alminha. Mais um pedacinho da nossa aula. Agora, na nossa aula, nós vamos continuar vendo o que é a semana de acampamento. E como a Ali tinha falado, hoje nós vamos rever todo o conteúdo que nós vimos em leitura e escrita. E vamos sentar que a gente teve bastante conteúdo. O primeiro conteúdo que nós vimos hoje, aliás, perdão, que nós vimos no início da nossa sprint, nós, na primeira aula que tivemos, o professor Vitor ensinou para a gente o quê? A separar as sílabas. Vocês lembram dessa aula, pessoal? Eu revi todas essas aulas para a gente conseguir relembrar de tudo, assistir tudinho. Então, no primeiro dia, o professor Vitor ensinou vocês a separar as sílabas. Então, hoje vocês estão craques em separação de sílabas, né? Todo mundo aí está craque em separação de sílabas. Você está craque, Letícia? Está craque? Olha lá, Letícia falou que está craque. Maravilha. E, depois disso, nós aprendemos a classificar ela quanto ao número de sílabas. Gente, o que é classificar a palavra em número de sílaba? É você dizer se ela é monossílaba, se ela é de sílaba, trisílaba ou policílaba. Quem aí consegue lembrar como faz essa classificação? Pode só dar um joinha. Olha lá. Tomás deu joinha? Tomás lembra? Tomás lembra. Maravilhoso. Ah, Letícia também lembra. Ah, Miró, ela também lembra. Lembra, Mirela, que a gente precisa contar o numerozinho? Ah, lá. A Mirela lembra. Todos vocês lembram. Mais ou menos. Lembra mais ou menos? Por isso que é sempre bom a gente fazer exercíciozinho. Está travando? É, estava travando. Quando você estava explicando lá o que era, que a gente lembrava ou não lembrava. Travou para mim. Eu perguntei se a gente, se você lembrava como fazia a classificação quanto ao número de sílabas. Classificar em monossílaba, discílaba, trisílaba e policílaba. Tá? Conseguiu ouvir agora? Maravilha. Vou relembrar rapidinho. Monossílaba é quando a gente tem quantas sílabas, pessoal? Uma. Exatamente. Dissílabas são quantas? Duas. Trissílabas são quantas? Três. E policílaba? Quatro a mais. Perfeito, Tomás e Ana Mirela. Maravilha. Perfeito, perfeito, perfeito. Ó, nós também aprendemos a identificar a sílaba tônica. Esse assunto foi prolongado, é difícil. Eu admito que descobri a sílaba tônica, principalmente quando não tem acento, né, pessoal? Porque quando tem acento na palavra, a gente identifica fácil, não identifica? Mas quando não tem acento é mais difícil. Mas vocês aprenderam tirando de letra. Depois que vocês aprenderam a classificar as sílabas tônicas, o que a gente fez? A gente aprendeu a classificar essas sílabas tônicas. Nós classificamos ela em quê? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Tá? Vamos lembrar um pouquinho aqui. A oxítona, pessoal, é quando a última sílaba é a sílaba tônica, não é? A Mirela concordou, a Letícia concordou. A paroxítona, pessoal, é quando a antepenúltima é a sílaba tônica. E a proparoxítona é o quê? Ah, não, perdão. A paroxítona é quando a penúltima é a sílaba tônica. E a proparoxítona, pessoal, é o quê? A Mirela ligou o microfone, mas travou. Eu acho que é a última. A última é a oxítona. A paroxítona é a penúltima. E a proparoxítona é qual? A primeira? A primeira não, é a antepenúltima. Às vezes ela pode ser a primeira, tá? Mas só se essa palavra for uma palavra trisílaba. Ok, Tamás? Maravilha. Ó, nós também aprendemos a usar os acentos. O acento agudo e o acento circunflexo, tá? Todo mundo aí lembra quem é o acento agudo e quem é o acento circunflexo, né? O acento agudo é o acento de quem, pessoal? Do vovô. Não, o agudo. Da vovô. Isso. E o circunflexo? Do vovô. Exatamente. O agudo é o da vovó e o circunflexo do vovô. Ah lá, a Letícia também falou. Exatamente, Letícia. Só deu uma travada, tá, Letícia? Eu acho que congelou. Mas eu ouvi você falando que o agudo era da vovô. E tá muito certo. Não é, Letícia? É porque, ó, o agudo abre vovô, ó. E o circunflexo fecha vovô. Um é pra fora e o outro é pra dentro, não é? Vovô, vovô. Tá vendo? Um é pra fora, o outro é pra dentro. Maravilhoso. E depois que nós aprendemos a usar os acentos, pessoal, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a usar os sinais de pontuação, que foi um assunto muito importante, não foi? Aprendemos a identificar o que é o ponto de interrogação. Aprendemos a identificar o que é o ponto de exclamação, dois pontos, não é? Vamos fazer uma pergunta. Letícia, pra que serve o acento de interrogação? Esse que eu sei. Ele é o único que eu sei. Pra que serve? Você, 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 peraí, deixa eu pensar. Deixa. Você vai comprar uma casa. Isso, isso que você acabou de fazer foi o quê? Foi uma pergunta. Porque ele é uma pergunta. Isso, Letícia. O uniforme, tá perguntando. Maravilha, Letícia, parabéns. Aí, tem outro ponto que vai ficar diferente. Você vai pôr o seu uniforme. Hum, aí, qual é o nome desse ponto? É o ponto... Final. Lembra? Final. O ponto final, ele dá, ele dá a impressão pra gente de ordem, não é, Letícia? De afirmação, ou então de negação. É a palavra, só que o ponto muda. Exatamente. É a mesma frasezinha, só que mudando o ponto. Muda muito, não muda, Letícia, o sentido da frase? Sim. Maravilha. Maravilha, você vai pôr o seu uniforme, você vai pôr o seu uniforme, tá perguntando. Ah, olha que maravilha, Letícia. Parabéns. Parabéns, Letícia, exatamente. Você fez certinho até a entonação da pontuação, viu, professora? Que maravilha que a Letícia tá craque na pontuação. Então, a Letícia tá no machazo, hein? Exatamente, ela tá muito boa. Vou ler outra coisa aqui, porque a Letícia também tá craque. Que além dos sinais de pontuações, nós treinamos muita leitura. Não é? Todo mundo aqui na sala agora tá craque em leitura. Tô gostando de ver todo mundo lendo. Além disso, a gente aprendeu muitas lendas, não é? A gente aprendeu uma lenda de cada bioma. Nós conhecemos e treinamos a leitura nelas. E por último, que foi quase um bônus pra gente, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu o que são trava-línguas. Aprendemos como falar trava-línguas, aprendemos vários trava-línguas, não é? A gente também aprendeu como falava mafagafinho, que ninguém tinha conseguido falar mafagafinho. E em algum momento saiu. Mas é isso. Gente, vocês viram quantos balõezinhos eu tive que colocar aqui pra relembrar? Todo o conteúdo foi muita coisa, não foi? Ó, até o Guima concorda com a gente. Ó o que ele falou. Ufa! Nós aprendemos muita coisa durante essa sprint. Não é? Aí olha o que a Alie vai falar. Ih, calma aí. Só um instante. Aí tá certo. Ó, o que a Alie tá pedindo aqui? Agora conta pra gente, pessoal. O que vocês mais gostaram nessas aulas de português? Nas nossas aulas de leitura? O que vocês mais gostaram de aprender? Eu quero que vocês coloquem no caderninho de vocês, tá? Quero que vocês copiem essa pergunta. E logo embaixo eu quero que vocês respondam essa pergunta, tá? Caso vocês não consigam fazer uma frase grande, não tem problema. Mas é importante que a gente entenda o que vocês mais gostaram durante as nossas aulinhas, tá? Tanto na nossa trilha de leitura, quanto na nossa trilha de escrita. Pode falar. Eu não entendi muito o que é pra fazer. Ó, você tem que copiar o que tá aqui nesse caderno, essa pergunta. E embaixo responder. Você vai ter que responder o que você mais gostou nas nossas aulinhas de português, na nossa trilha de matemática. Ah, trilha de leitura, perdão. É, na nossa trilha de leitura. Durante as nossas aulinhas de português, a gente quer saber o que você mais gostou. Tem que escrever o que tá de azul? O quê? Tem, tem. Tem, tem que escrever o que tá de azul. Então eu vou começar. Tá. Você aí de casa também pode falar pra gente o que vocês mais gostaram durante as nossas aulinhas de português. Podem fazer um desenho, podem escrever e marcar a gente lá nas nossas redes sociais. E aí eu vou ver. A professora Milena vai ver. Vai ser maravilhoso. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Então, eu fiz aqui, eu gostei mais é de separar as sílabas e trava-língua. Eu já vou colocar o trava-língua já. Coloca então. E a professora tem que pôr também. E tem que... E quantos tem que pôr? Você tem que botar quantos você gostou. Vai depender de quantos você gostou. O que é que você mais gostou. Tá. Tem duas coisas que eu gostei. De separar as sílabas. Sílabas é com C? Ou é com S? É com S. Ponto, já terminei. Maravilha. Agora a gente vai esperar só o Tomás e a Letícia terminarem, tá? Mas enquanto isso, você pode falar pra mim, Ana Mirella, o que é que foi que você escreveu? O que é que você colocou aí no seu dvzinho? Ih, Ana Mirella travou. Tá, voltou. Acabou, Tomás. Maravilha. Vamos esperar a Ana Mirella falar pra gente o que é que ela colocou aí no caderninho dela? Depois você fala, tá, Tomás? Coloquei dois só. Fala pra mim. Foi separar sílabas e? Trava-línguas. Hum. Você se divertiu, né? No dia do trava-línguas. Sim. Você achou engraçado. Eu também achei muito engraçado. O Pedro tinha que... Eu não conseguia nem uma vez. Uma vez. O Pedro tinha que estar aqui pra conseguir... O gado, lembra? Você conseguiu, sim. Eu lembro que você conseguiu falar o rato-rei ou a roupa do rei de Roma. Mas tava tudo embaralhado. É difícil mesmo. Parece que quando a gente vai lendo, os trava-línguas, o olho até pisca, sim. É? Fala pra mim, Tomás. O que é que você achou? Eu gostei de separar sílabas e também o dia do trava-línguas. Ah, você... Todo mundo gostou do dia do trava-línguas e de separar as sílabas. Maravilha. O dia do trava-línguas foi realmente engraçado. Pena que a professora Milena não conseguiu vir com a gente, mas eu vou ver se eu tiro um dia de novo. Só pra gente fazer a professora Milena falar vários trava-línguas. O que é que vocês acham? Gente, eu adoro trava-línguas. Eu fiquei muito triste quando eu vi que vocês fizeram trava-línguas sem mim nesse dia. A gente, assim, vai ser... A gente vai ser obrigada a fazer outro dia de trava-línguas pra poder participar. Com toda certeza. Na próxima sprint já vou colocar no meu planejamento que a gente vai ter um dia só pra trava-línguas. Eu sou muito boa. Mas dessa vez... Eu sou que você tá melhor que eu. Eu sou uma mágica. O Pedro vai. O Pedro vai. A Letícia também. A Letícia conseguiu ler os trava-línguas certinho, menina. Tinha que ver. Só o mafagafinho que a gente demorou pra aprender a falar. O ninho de mafagafos com sete mafagafinhos? Isso. Esse foi o mais difícil. Gente, ouçam com a facilidade que a professora Milena falou isso. Olha só, gente. O ninho de mafagafos com sete mafagafinhos, quem te mafagafou? O ninho de mafagafos com um te mafagafador será? Olha isso, gente. Não tem condições. Graças a Deus, ela não estava na nossa aula de trava-línguas, senão ela ia dar um banho na gente. Não tem condições. Pra minha, sei lá, a minha língua até aprende. Isso tem facilidade. Mas trava-línguas com R, pra mim, acabou, gente. Não, com R é o mais fácil pra mim. No dia que eu tentei falar em trava-língua, eu mordia até a minha língua. Caraca, tu mais. Literalmente embolou a língua. Pois é. Com R, pra mim, é o mais difícil. Embola demais. R, pra mim, é o mais fácil. É o mais fácil. E aí, Lili? Diga pra gente. Já terminou? Tum! Tô na urna. Vou escrever em português. Tá bom. Termina de escrever e coloca aí bonitinho o que você mais gostou, tá? Só mais dois minutinhos, tá, Letícia? Eu gostei. Não sei se eu gostei. É isso, meu ponto de interrogação ficou muito frio. Letícia, além de escrever com uma caneta milionária, ela ainda é perfeccionista. Agora ficou bonito. Olha o meu ponto de interrogação. Tá ali. Peraí, que é nessa parte. O que eu ia falar? Não tá aparecendo. Olha, é quase uma obra de arte. Esse esmalte da Letícia também. Quase uma obra de arte muito bonito. Fiquei até aqui, meus olhos até acrimejaram de tanta beleza desse ser esmalte. Vou até procurar um parecido pra eu pintar. E as professoras também fizeram? O quê? Escreveu. Ah, não. Eu escrevi já na hora que eu montei o slide. Você quer que eu escreva duas vezes? Ela escreveu quando ela montou o slide dela? Eu também, Letícia. O que eu escrevi muito foi o que a gente fez nas aulas de matemática. Mas aí vocês vão ver isso amanhã. Então, Letícia, fala pra mim aí. O que você mais gostou nas nossas aulinhas de português? Fala. Eu não sei. Não sabe? A gente relembra várias coisas. Eu acho que eu gostei de para as sílabas e também de... dos trava-línguas e também eu gostei de aprender a sílaba tônica. Hum, gostou de aprender a sílaba tônica. Maravilha. Então, faz assim. Bota aí no seu caderninho, tá? Escreve isso. Bonitinho, direitinho. Pra depois você mandar foto pra gente. Enquanto você escreve, eu vou fazer a chamada... Mas para a sílaba. É com C ou A com Z? É tão difícil essas coisas. Eu não gosto de coisa com S e Z. É com S. Sílaba é com S, tá? Tá. Então, maravilha. A nossa próxima aula, com certeza, nós vamos ter... A nossa aulinha de quando colocar o S, quando colocar o Z, quando colocar o C, esse cedilho, o S e S. Vamos tirar essa dúvida toda ao longo da nossa próxima sprint, tá bom, Letícia? Pra você ficar craque. Igual você ficou craque na pontuação. Lembra da sua primeira aula de pontuação? Que você não sabia, disse que não sabia usar pontuação. Hoje você conseguiu até me dar exemplo. Maravilhosa. Você vai ficar craque no somzinho do S e do Z também. Então, vamos lá pra mais uma retrospectiva. Pra gente poder relembrar o que a gente fez, o que a gente aprendeu na aula de hoje. Fala pra mim. Deixa eu pegar aqui pra eu poder escrever. Texto. Fala pra mim, Letícia. Então, hoje, está no primeiro dia, semana de acampamento. E também... E aí, a gente relembrou que a gente fez na aula de português. E... A gente fez um jogo. Agora... E no começo da aula, a gente fez... A gente estava vendo um pouco sobre o que é a cena de acampamento. E a gente também foi... E a gente fez o dia na primeira parte... O que é algumas coisas. Maravilha. Então, deixa eu... Ah, tem do direito também. Deixa eu perguntar agora, Letícia. Obrigada. Pro Tomás. Tomás, complementa o que a Letícia estava falando. O que a gente aprendeu hoje? Ah, a gente aprendeu... Na verdade, a gente relembrou, né? Ah. Calma aí, que deu uma... Vamos mudar a pergunta, então, para o que a gente fez na aula de hoje, Tomás? É. O que a gente fez na aula de hoje? A gente fez o mais... Isso que é... De... Que a gente se alunou um pouco. Foi diferente. Aí, depois, a gente enviou o videozinho da pergunta Mônica. Sobre o que era esse videozinho, Tomás? Sobre os direitos... É, os direitos... Qual é o nome, Tomás? Do... Dos direitos das crianças? Qual era o nome? Eu acho que crianças não podiam trabalhar. Não, o nomezinho do conjuntinho de regras. Cai. Cai, não, é... ECA. É. Isso, é... Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso. Pode... É estranho quando a gente começa a ouvir agora, porque ECA parece nojinho, né? Mas, por ser assim, é fácil de lembrar. É. Mas o que, Tomás? Depois a gente fez o... Foi... A gente... A gente conversou... Viu um pouco o que... Viu um pouco... Aí a Aline e o Guima estavam conversando. Depois disso, a gente foi pro intervalo. Aí fizemos uma... Só a... Agora... E depois o joguinho. Depois nós jogamos, exatamente. E você, Ana Mirella? Fala pra gente. O que a gente fez hoje? O que mais te marcou na aula de hoje? O que você mais gostou? A gente... A gente fez semana de acampamento. O que... O que você mais gostou nas nossas aulas de português? Acampamento e... Deixa eu trazer isso aqui pro alto, que tá muito embaixo. Vocês de casa, o que vocês acharam da nossa aula de hoje? Vocês já tinham visto um jogo parecido com aquele? E vocês, conseguiram relembrar tudo o que a gente aprendeu nas nossas aulinhas de descoberta? Descoberta, olha. E vocês? Vocês conseguiram aprender, vocês conseguiram rever tudo o que nós aprendemos na nossa aulinha da trilha de leitura e da trilha de escrita? Vocês gostaram? Vocês têm alguma coisa escrita, anotada, durante a nossa sprint toda? Desses dois meses, vocês fizeram algum exercício? Vocês marcaram a gente lá no Instagram, no Twitter? Se vocês têm alguma recordação, alguma coisa que marcou muito vocês durante a nossa aulinha, alguma coisa que pra vocês foi muito especial, ou então alguma coisa que vocês queiram compartilhar com a gente, marque a gente nas nossas redes sociais, arroba alicercedu. Nós estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Marquem lá, gente. Postem a fotinha das suas atividades. Uma fotinha sua vendo a nossa aulinha. Um exercício ou alguma coisa que marcou muito vocês. Podem fazer um comentário lá, uma fotinha nossa. Podem marcar a gente no Twitter e nós vamos ver, tá bom? Obrigada, pessoal. Beijinhos. Vamos ligar o microfone, gente, pra dar tchau pro pessoal de casa? Tchau! Tchau, gente! Tchau, pessoal de casa! Beijinhos, pessoal! Tchauzinho! Até amanhã! Bom descanso pra todo mundo. Tá? Até a próxima aula. Tchauzinho, gente! Tchauzinho, Ana! Tchauzinho, Ana! Tchauzinho, Ana!